Você aí cidadão que fica atrás de carro 2020, 2021, pra que esses daqui tem as mesmas coisas que esses mais novos também tem? Ó, pagando menos, vou te falar, 4 pneus, 2 desse lado, 2 do outro lado, as portas também, 4 portas, 2 desse lado, 2 do outro, mas agora é cero. A parte de consumo, meu amigo, esse daqui, ele vai te entregar 15, 16 quilômetros na rodovia com 1 litro de gasolina, que é mais o que nesse combustível caro. Outra coisa muito boa, porta-malas, um sedã compacto com 390 litros, cabe muita coisa, dá pra colocar esse rapaz que tá filmando aqui dentro, sossegado, né Miguel? Além do porta-malas grande, você falou que vai jogar eu lá dentro, mas não joga lá dentro não, só coloca minha cadeira lá que já tá muito bom. É o seu motor, esse motorzinho aqui, 1.0 Flex, VHCE, vai te gerar uma economia muito boa, resistente também. E pra você aí que passa calor aqui no interior, não se preocupe, ele tem ar-condicionado, você vai andar fresco, fresquinho, o resto da vida vai tá fresco, mano. É uma mecânica barata, robusta, resistente, meu pai tem um, e falar pra você, não quebra, é zero problemas, dor de cabeça, só você manter as manutenções todas em dias. Então entre em contato com nós, que tá na descrição, que vem ver esse lindo veículo. E aí